Música Olá, está entrando no ar o programa O Tempo de Deus Eu sou o pastor Abraão e é uma alegria poder ter a sua companhia Neste ano de 2013, que está começando com tudo, com a bênção de Deus A bênção que enriquece e não acrescenta dores Este é o tema do nosso programa de hoje Eu quero que você abra o seu coração, prepare a sua mente Prepare as suas emoções para receber a palavra de Deus Que vai tratar a respeito deste tema A bênção de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enriquece O Deus que quer o melhor para nós, os seus filhos A palavra de Deus nos diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo Este é um filho de Deus Eu quero dizer que você que está em casa nos assistindo Você que está pela internet nos assistindo Também é um filho de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te guiou para assistir o programa de hoje Então você é um filho de Deus e Deus vai falar fortemente ao teu coração No programa de hoje também você vai conhecer uma história muito emocionante Uma história muito especial Testemunho muito forte da Dona Lizete Que recebeu grandes bênçãos, grandes milagres Desde que ela tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador Que em 2013 você possa romper barreiras, romper limites Porque, como você sabe, entra ano, sai ano Se nós não tomarmos atitudes Se nós não fizermos escolhas A nossa vida não vai mudar Em nome de Jesus eu profetizo o melhor de Deus Sobre a tua vida Que Deus lhe dê alegria, que Deus lhe dê sabedoria Que Deus lhe dê paz E você consiga em nome de Jesus Tomar sábias atitudes E receber o melhor de Deus para a sua vida Seja bem-vindo Este é o Templo de Deus Um ótimo programa Em 2009 eu era uma pessoa doente Descobri que eu tinha problema gravíssimo de rins Fiz quatro cirurgias Minhas costas começaram a estourar antes de fazer a cirurgia Elas eram pretas Era uma situação assim que eu não sabia como eu ia enfrentar Comecei a procurar os médicos Os médicos começaram a falar coisas para mim Assim que não entrava na minha cabeça Aí eu comecei a procurar as casas de batuque Lá eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha Pensando que eu ia ficar curada E não fiquei Daí eu fiz a cirurgia Ficou aberta aquela cirurgia Quatro anos E não fechava Fazia curativo todos os dias Com chuva Com sol Todos os dias Tinha uma vida assim que eu não vivia Eu dependia dos outros para tudo Cheguei a pesar 47 quilos E eu não tinha nem vontade mais de viver Eram brigas Era a família destruída Era uma coisa assim Terrível dentro da minha casa Eu tinha medo Tinha vontade de Tinha vontade de me matar Daí no projeto de vida Pedir Para Deus Que realizasse todos os meus sonhos O maior sonho meu Era de ficar curada Não depender mais de ninguém E Consegui todas as outras coisas Mas que o principal Era a minha saúde Aí fui no médico Fazer outros exames Eles disseram para mim Que Meus rins não Estavam funcionando direito Daí eu disse para ela Que Eu não acreditava Que aquilo não ia voltar a funcionar Eu já estava daí Frequentando a igreja Aí ela disse Que não ia voltar A funcionar o normal dele Hoje Graças a Deus Ele está funcionando 7,5 E ela disse para mim Que a minha cirurgia Não poderia fechar Que se fechasse Ia dar problemas Ia ter problemas sérios Graças a Deus Pela honra e glória de Deus Hoje eu estou curada Completamente curada Consegui Um carro Consegui ter Eu e a minha filha Que nós não podíamos olhar Uma na outra Agora Agora a gente é unida Tenho uma família Feliz Uma família Abençoada E Oro para Deus Todos os dias Para ter a minha família Toda junto comigo Porque o que Deus fez Na minha vida Não sei nem explicar Nem explicar Porque quando eu desci as águas Eu tinha ainda um pouco Da cirurgia aberta Daí o pastor falou Para mim Que Se eu acreditava Que eu ia ficar curada E eu acreditei Que eu ia ficar curada Dentro de 15 dias Depois que eu desci as águas Dentro de 15 dias Eu não tinha mais nada Estava tudo fechado Agora só tem A agradecer a Deus E seguir os caminhos de Deus Tente em Jesus Quando acordar Ei Peça a Ele Pra lhe proteger Ei Peça em Jesus O tempo todo E você vai vencer Tente em Jesus Quando acordar Ei Peça a Ele Pra lhe proteger Ei Peça em Jesus O tempo todo E você vai vencer Tente em Jesus Você vai ter vitória Tente em Jesus Você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense quando for trabalhar, pense quando for a escola Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Trabalha e tampouco tem A noite e o sono não vem Às vezes você até pensa que Deus te esqueceu, né? Me engano no seu Põe o joelho no chão E o ministro diante de Deus E pode ter certeza, meu irmão, que você já venceu Senhor Jesus, você vai fazer história Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora, Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso, Ele sempre vai me dar Faz a vida, o Senhor é uma revelada Eu tenho o que posso, você tá derrotado Essa vida, a dor é não me pega Quem não tem pecado, tá a primeira pedra Sou desimista, sou obediente A mão de Deus está comigo, a dor sente Que dá brilhado, que tá te feito mais alto Meu Deus, Pai seja convosco Pai seja convosco Quem tá me ouvindo, levanta a mão, dá um tchauzinho aqui pra mim Dá um sorriso bem bonito, agora aplauda o Senhor Jesus Bem forte Glória a Deus Dá um sorriso pra essa pessoa que tá do seu lado aí Amém? Sorria pra esse irmão E diga pra ele, essa é uma noite de bênçãos Essa é uma noite de vitórias Em nome de Jesus Você crê nisso? Então levante a tua mão comigo e diga Senhor, eu creio no teu poder Diga Espírito Santo Abra o meu coração Para que eu possa receber tudo aquilo que tu tens preparado Para a minha vida Para a minha vida Nesta noite Amém? Quantas pessoas que estão aqui Que amam alguém Levanta a mão Quem ama alguém que levanta a mão? Glória a Deus Tem alguém que tá apaixonado hoje aqui? Tem alguém que tá apaixonado por Jesus aí? Então dá uma salva de palmas pra ele Som Vamos cantar todos os outros Eu tenho em mim que tá apaixonado por Jesus Eu tenho em mim que tá apaixonado por Jesus Esse romance lindo Entre Jesus e eu Entrei numa igrejinha Desesperado Não sabia o que era amor E me ganado Foi quando senti Jesus Pegar minha mão Sentir que se transformava Meu coração Naquele dia em diante Nunca o deixei Pois eu nunca tinha sentido Tanto amor assim Minha vida completamente Dei a Jesus Hoje é Ele quem me ajuda A carregar a cruz A minha paixão é Cristo O meu amado Que Ele é minha vida Que Ele é minha vida Tenho falado Sem Ele eu não sou nada E no dia eu não sou Por isso eu declaro a todos Meu grande amor Ele quer mudar a sua história Ele quer mudar a sua história Entrei numa igreja Entrei numa igrejinha Desesperado Não sabia o que era amor Não sabia o que era amor Chega pertinho Chega pertinho do seu irmão agora Pega a mãozinha dEle assim Foi quando senti Jesus Pegar minha mão Sentir que se transformava Meu coração Semana Amém 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 Obrigado por assistir